E o consultor comportamental Marcos Fernando está mais uma vez comigo para o quadro Talentos e Carreiras. Como vai, Marcos? Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. Que legal, né? Você viu na reportagem, Marcos, é sempre há uma esperança de que as pessoas façam estágio e possam ser efetivadas. Sim, exatamente. Barazal, eu gostei muito da Letícia, da reportagem, porque ela trouxe para a gente a ideia de que pagar o preço vale a pena. Ela deixou de curtir as férias, aproveitou o tempo para procurar o estágio e conseguiu. Então, parabéns para a Letícia. Esse que é o negócio, tem que se esforçar, não, Marcos? Iniciativa e atitude. Iniciativa e atitude. O Felipe Santos de Marim, que está perguntando, ele disse que está fazendo faculdade, Marcos, e pretende iniciar o estágio no ano que vem. Ele pergunta se já deve iniciar os contatos agora ou aguarda o segundo semestre, por exemplo. Maravilha, ótima pergunta, Felipe. E aí fica a minha pergunta de volta para você. Será que vale a pena deixar para depois? Será que a vida pode esperar? Meu amigo, corra! Quanto mais rápido você correr atrás, mais rápido você vai encontrar. Detalhe, e se te chamarem para começar agora, aproveite, não fique esperando o próximo semestre. É verdade. A Amanda da Silva de Iperó diz que está fazendo faculdade de administração. Mas como a mensalidade da faculdade está alta, Marcos, ela quer aceitar pegar qualquer área no estágio. Ela quer saber se pode ter a carreira prejudicada por atuar em outro setor, ou se realmente atende nesse momento essa condição e depois ela procura algo mais na área dela, Marcos. Entendi, Amanda. Vale a reflexão. Será que as contas podem esperar? A mensalidade da faculdade pode esperar? Então, para você poder continuar estudando, você precisa do estágio. Aproveite a oportunidade de ampliar o teu rol, o teu leque de experiências. E sim, busque a vaga, apareceu, questione, vale a pena? Entra no mercado de trabalho? Então vamos lá. É porque na hora que bate no dinheiro, né? Exato, meu amigo. Você está precisando de dinheiro? Vamos fazer contas. Se a Amanda não conseguir pagar a mensalidade, ela vai poder continuar estudando? Não adianta. Isso vai fechar a porta, talvez, daquele estágio que vai ser o bom para você. Então, encara a possibilidade de entrar no mercado, Amanda. Saiba aproveitar a oportunidade. Aproveite a oportunidade. O Rodrigo Firmino, de Campo Limpo, Paulista, está perguntando como deve montar um currículo no caso de estágio. Ele gostaria de saber o que ressaltar num currículo de estagiário, Marcos. Maravilha! A pergunta é muito boa e a gente tem que pensar no seguinte. Para a empresa que vai contratar alguém que quer a formação que você está buscando, o que é que você tem que dizer? Que você está buscando aquela formação. Então, ressalte as qualidades que estão sendo desenvolvidas no curso superior que você está fazendo. O currículo, a faculdade que você está cursando. E se você já tem alguma experiência, Felipe, naquela área ou para aquela formação. Porque, de repente, você tem alguma coisa que te levou a fazer aquele curso, alguma experiência anterior, que pode ser ressaltada e vai valer a pena sim. Ok? Legal, senhor. Agora, pense sempre no que a empresa está buscando e como é que você vai vender a relação que você tem com o seu currículo. Nada de colocar só aquela informação de que está fazendo faculdade de engenharia, por exemplo. Se é engenharia, qual a área de engenharia, o que é que o currículo daquela faculdade privilegia, enfim, o que é que você está aprendendo que tem a ver com a vaga que você está buscando. Ótima informação. O Antônio Prudente de Saldo de Pirapora diz que já terminou a faculdade, mas ainda não conseguiu uma colocação, Marcos. Ele pergunta se deve voltar a fazer contato com a empresa onde ele fez estágio e como fazer isso da melhor maneira. Maravilha. Antônio, as pessoas que te conhecem são aquelas pessoas com quem você criou o ambiente de relacionamento nessa empresa ou em outras por onde você passou. Então, ligar para essa pessoa e dizer, ô fulano, lembra de mim, sou o Antônio, trabalhei com você, tem alguma oportunidade na empresa. Essas pessoas, elas têm uma memória da performance, memória de quem você é, do teu caráter, do teu comportamento. Então, aproveite essa memória enquanto ela existe. Faça contato. Entra em contato e peça oportunidade. Só quem bate na porta é que tem a possibilidade da porta se abrir, ok? O Marcos tem uma pergunta, está chegando aqui da Marisol de Sorocaba. É uma pergunta bem interessante. Ela está dizendo, Marcos, Marisol está perguntando aqui, Marcos, tem idade limite para iniciar um estágio, para fazer estágio? Ou é só para jovens? Vamos lá, o mercado de trabalho tem uma tendência a valorizar as pessoas mais novas. Agora, a gente não pode colocar essa barreira para a gente mesmo. Eu tenho mais de 40 anos, não vou contar quanto mais, mas eu não nego para mim nenhum tipo de oportunidade. E talvez pessoas mais jovens pudessem ter com mais facilidade. Corra atrás, porque não tem idade para a gente conseguir o que a gente quer e para a gente ser feliz. Aquele negócio, né, Marcos? Se estiver no perfil da vaga, a empresa não vai se incomodar de fazer uma experiência com uma pessoa mais experiente. E a gente tem que pensar o seguinte, tem muita gente muito experiente hoje procurando voltar para o mercado de trabalho. Essas pessoas têm um potencial que tem que ser aproveitado. Tem coisas que elas precisam melhorar? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, vá atrás, corra, porque de repente você consegue a vaga até no lugar de gente mais nova, ok? Por falar em mercado de trabalho, Marcos, tem uma dica importante agora. Se você busca uma colocação no mercado de trabalho ou quer dar um novo rumo à carreira, pode participar da segunda edição do projeto Momento de Carreira, desenvolvido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH SP de Sorocaba. As inscrições podem ser feitas, ou poderão ser feitas, de 5 a 16 de fevereiro no site da ABRH. Põe o site aí, tá aí o site, abrh.org.br barra sorocaba. Serão 30 vagas para o treinamento, que é de graça, o que é mais importante. Marcos, você tem detalhes desse projeto que tem a condução da nossa querida jornalista Ivana Baque? Qual o objetivo desse projeto, Marcos? Parasal, a finalidade desse projeto, que se chama Momento de Carreira, é recolocar ou abrir possibilidades para que as pessoas se recoloquem no mercado de trabalho, desenvolvendo novas competências. Porque, às vezes, a pessoa está em transição de carreira, e não é só para quem quer se recolocar, mas para profissionais que estão fazendo uma mudança do rumo da carreira. E, para isso, essas pessoas precisam desenvolver novas competências. Então, é formatado um processo que tem vários cursos, várias dinâmicas, várias empresas envolvidas investindo na formação dessas pessoas para que elas consigam ter sucesso nessa recolocação ou na migração de carreira. porque migrar carreira precisa de planejamento, mudar de área precisa de planejamento, e para se recolocar precisa de desenvolvimento. Então, quem tem interesse, entre no site da ABRH, que é um site que já passou aqui na tela, já foi mostrado, para que você tenha a condição de se inscrever no projeto, entender melhor como funciona, passar pelo processo seletivo, porque uma das coisas que é muito importante é passar pelo processo seletivo. Porque lá, pelo grupo que está envolvido no momento de carreira, você vai entender se você pode ou não participar do projeto. Rapidinho, porque esse é um projeto que não cobra nada, é de graça, então é um projeto social. Rapidinho, as pessoas terão, então, acesso a ferramentas utilizadas em processo de coaching, Marcos. E quem é que pode participar? Quem está empregado, quem não está? Ah, Barazal, quem pode participar são pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho, se recolocar ou fazer a migração de carreira, e tem no máximo renda familiar de três salários mínimos. Tem acesso a ferramentas de coaching, entre outras ferramentas, então a pessoa vai aprender a se posicionar, preencher um currículo, participar de entrevistas. São diversas ferramentas para a reorganização da carreira e para a recolocação, ok? Tá bom, obrigado, viu, Marcos, pelas informações, muito importante a sua participação. Um abraço para os nossos telespectadores, semana que vem a gente está de volta. Não, Marcos, estou te liberando a partir de hoje, terça-feira de carnaval, você não precisa ver. Opa, semana que vem tem carnaval, então a gente pode pular carnaval, Barazal? Pode. Não tem talentos em carreira? Não, terça não. Dá um super abraço até daqui a 15 dias, pessoal. Aproveite seu carnaval, Marcos. Maravilha, vamos aproveitar, hein, família. Esse foi o quadro Talentos em Carreiras de hoje com o Marcos Fernando.